Pra você ganhar numa calói de Natal, escreva uma porção de bilhetinhos assim Não esqueça a minha calói 40 anos depois, a frase que fez toda uma geração pedir bicicleta no Natal ganhou um novo significado Não esqueça a minha calói Agora, vira um pedido por mais segurança no trânsito Ao mudar de faixa, não esqueça a minha calói Não esqueça a minha calói Ao fazer uma curva Não esqueça a minha calói Não se esqueça que ao seu lado, sob o selim de uma bicicleta Existe um ser humano Não esqueça de compartilhar essa ideia Não esqueça de compartilhar essa ideia Não esqueça de compartilhar essa ideia Não esqueça de compartilhar essa ideia